A Polícia Federal está, nesse momento, com uma operação em andamento para combater o tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, o Amapá servia como base operacional das atividades de importação e transporte de drogas por meio de aeronaves que levavam o produto para diferentes pontos do Brasil. 73 mandados estão sendo cumpridos nesse momento. Em Macapá, são quatro de busca e dois de prisão preventiva em empresas e duas residências. Também em um aeródromo particular. Além do Amapá, mandados também estão sendo cumpridos nos estados do Pará, Amazonas, Piauí, Ceará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Segundo a Polícia Federal, a ação de hoje teve origem em maio de 2020. Na época, foram descobertas movimentações suspeitas de aeronaves, além de destroços de um avião de pequeno porte que ficou atolado em uma região no município de Calçuenhe. Esta aeronave, que estava adaptada para o transporte de drogas, estava destruída por um incêndio que foi causado para tentar esconder crimes praticados. Os investigadores levantaram informações de que uma outra aeronave pousou no mesmo local e resgatou os tripulantes e a carga. Essas duas aeronaves foram flagradas no transporte de drogas no Paraguai e no Pará. Aqui no Amapá, esse aeródromo que fica em Macapá era usado para esquema de transporte de drogas em aviões. Com o avanço das investigações, a Polícia Federal descobriu uma grande organização criminosa com participação de brasileiros e estrangeiros que faziam tráfico internacional de drogas por meio de uma rota que passava por países da América do Sul, principalmente Colômbia e Venezuela. E tinha o estado do Amapá como uma de suas bases logísticas fundamental de onde as drogas partiriam para outras regiões do Brasil. Além dos mandados de prisão e busca e apreensão, a Justiça Federal no Amapá ainda determinou o sequestro de bens, direitos e valores de 68 pessoas e empresas. Os investigados responderão por tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 51 anos de prisão.